Ao lado de amigos, na companhia de livros ou no trabalho, o tradicional cafezinho parece combinar com qualquer situação, mas entre um expresso e um cappuccino, por exemplo, qual deles escolher? Para tirar qualquer dúvida, a barista e empresária Cristine Dummer conta os detalhes que diferenciam algumas dessas delícias. Cafés que a gente fez hoje, que são os mais vendidos aqui na loja, é o expresso, o cappuccino, o café com leite tradicional e o Nutella, que é um drink com chocolate, bem cremoso. O expresso são 50 ml de café tirado na máquina de expresso, diferente do cappuccino, também é um expresso que é dividido em três partes, 15% café expresso, 15% leite, os outros 15% é uma espuma que é feita com leite, Então fica um creme parecendo um chantilly em cima, com um pouquinho de pó de chocolate. Esse é o tradicional cappuccino italiano que eles chamam. Existe também o cappuccino aqui brasileiro, que é feito com calda de chocolate, com chantilly em cima. Eu gosto de praticar aqui esse cappuccino italiano. Depois a diferença do café com leite é o pó e a quantidade também. Metade café, metade leite, sem muito creme. Em cima dessas bebidas a gente consegue fazer com leite alguns desenhos, que hoje eles chamam de latte art. Então esses que vocês vão ver aí, o cappuccino e o café com leite, às vezes a gente consegue fazer desenhos em cima, com o próprio leite ou com palitinho e uma calda de chocolate. Já o Nutella ele vai um chocolate cremoso, que é aquele creme de avelãs, vai café, vai leite e ainda vai um chantilly em cima. Então é um drink assim com bastante caloria, mas muito gostoso, muito gostoso mesmo. Além de saber diferenciar um tipo de café de outro, na hora de preparar a bebida, alguns cuidados são fundamentais. É sempre pegar pequenas porções. Não sei o costume das pessoas de tomar café. Se tomou bastante não tem problema comprar pacotes muito grandes, mas compre em pacotes pequenos. Pode manter ele na geladeira depois de aberto, é o melhor. Pode manter na geladeira e vai fazendo com cuidado. A água é que não pode ferver. Então quando tu faz a infusão, colocando assim pelas laterais a água, a não ser que a pessoa faça com cafeteira elétrica. Aí não tem como dosar a água, porque queima o café. E isso pode dar gosto na bebida de café queimado, além da própria marca do café. Então tem que cuidar um pouco. As marcas de supermercado são mais em conta para o cliente, mas muitas vezes o grão foi torrado demais. Então as torras mais claras são as melhores, não a torra mais escura. Torra mais escura vai esconder alguns defeitos do grão. Então pegando torras mais claras, em cafés moídos já, é mais tranquilo. Ele depois de moído, o saco aberto, ele vai oxidando. Vai perdendo todos os aromas, óleos que o café extrai depois de torrado. Manter na geladeira vai segurar um pouquinho mais tempo todos esses aromas, esses óleos. Não garanto que depois de 30 dias a bebida vai ter o mesmo sabor de logo quando tu abre. É a mesma coisa que na cafeteria. O café, a gente abriu o saco, tem que ser consumido no dia praticamente. Não dura até o outro dia. E moer na hora que o cliente chega, pede, a gente moe na hora. Isso é que mantém o sabor da bebida. A melhor coisa é o café passado e tomado na hora. Mas às vezes não tem como, né? Toda essa técnica, aliada à paixão, faz com que o café esteja, hoje, entre as bebidas mais consumidas no mundo todo. E a contar pelo aroma, pelos benefícios para a saúde e pelo prazer em cada xícara, essa legião de fãs só tende a aumentar.